E aí galerinha, demorou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei chegando de Goiânia. E você, chegou de onde? Hoje a receitinha de hoje, você não pode pular o vídeo porque é aquele top de arroz diferenciado que você vai ter só elogia na sua casa. Mas antes de continuar o vídeo já quero lembrar vocês que a gente está postando vídeo terça, quinta e aos domingos e agora um pouquinho mais cedo às 15 horas, 3 horas da tarde. Ajuda o nosso canal aí, eu vou ficar muito feliz com seu comentário, compartilhando com seus amigos, acho que eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. E aqui a gente já está com três copos de arroz cru e hoje a gente vai, opa eles moram o zinho também, vai lavar. Muita gente não gosta que eu não, não, tem muita gente não lava e tem gente que lava, tem gente que não lava e hoje eu vou lavar. Na próxima eu faço sem lavar. Com o nosso óleo quente eu vou colocar dois dentes de alho amassado com a pimenta de cheiro. Adoro esse cheirinho aqui de alho refogado gente. Ó, só faltou uma cebolinha picada né Tamisa? É. Deixa eu colocar aqui que tem aqui ó, depois eu completo aqui ó. Só um pouquinho, se você não gosta de cebola não precisa de colocar cebola, mas faz diferença no sabor do arroz viu. Agora a gente vai pegar nosso arroz lavado, que muita gente não gosta de lavar e vamos colocar aqui ó, 3 copos americano de arroz cru. Você pode fazer mais ou menos, que vai depender quantas pessoas tem aí para comer na sua casa né. De sal para 3 copos de arroz cru, a gente vai colocar uma colher de chá rasa, uma colherzinha bem um pouquinho de sal. Aí muita gente vai falar de o seu arroz com salgado. Gente, sal é a gosto, você pode colocar ao seu gosto aí. Essa receita é em dois processos. Primeiro a gente vai fazer um arroz comum. Você pode fazer o seu arroz do seu jeito aí, do jeito que você tem costume, o arroz começou a pregar na panela. A gente pode vir com água, água quente fervendo. Pra que colocar água quente fervendo? Eu posso colocar água fria? Pode. Mas a gente coloca água quando fervendo ou quente, que antecipa o cozimento do arroz. Quantidade de água? Gente, eu nunca fiz aquela base de um copo de arroz, dois copos de água, um copo de xícara de arroz e dois xícaras de água. Não. Eu sempre coloco a água aqui no olho. Sempre eu coloco acima do arroz um dedo, ou um dedo e meio de água acima do arroz. E nunca deu errado, nunca. Sempre o arroz sai e quando está cozinhando quando está quase pronto o arroz basta você olhar e experimentar se precisar de colocar um pouquinho d'água coloca, não tem problema não agora eu vou deixar aqui quando a água estiver quase secando aí a gente vai baixar o fogo por enquanto deixa no fogo alto vamos tampar e deixar tampado com a água aqui fervendo do arroz, mas não secou vou passar uma dica bacana para vocês se eu estou com a pimenta bode é a pimenta que age, mas só vou usar uma paste ela no meio, coloca aqui colocou aqui, você tampa aí você vai falar assim agora estragou o arroz, agora o arroz vai ficar pimentado, ninguém vai comer gente, vocês acreditam pelo incrível que pareça essa pimenta aqui vai dar um saborzinho delicioso, aquele cheirinho arruma aquele cheirinho de pimenta bode e não vai ficar ardendo a comida pode fazer, faz um teste de sua casa, que eu garanto para você a comida vai ficar super deliciosa esse arroz sem arder, sem pimentar só com sabor e cheirinho gostoso nosso arroz está pronto vou tirar a pimenta, ninguém correr o risco de comer a pimenta e quero falar para vocês esquece do jeito que eu fiz o arroz você pode fazer o seu arroz do seu jeito que você tem costume a única coisa que você tem que tomar cuidado não colocar muito alho se você costuma colocar 4 alhos faz a metade, 2 alhos 3 alhos, 1 alho e meio só isso, você tem que diminuir o alho aqui com outra panela você vai colocar ela no fogo e uma colher de sopa de óleo ou azeite e uma colher de manteiga pode ser manteiga ou margarina de alho que eu estou usando estou usando 5 dentes de alho mas desse tamanho grande cortado em rodelinha desse jeito aqui a gente vai colocar aqui na frigideira o nosso alho agora vamos misturar o nosso alho aqui agora aqui você tem que tomar cuidado você não pode deixar seu alho ficar escuro queimar ele vai ficar douradinho ele tem que ficar dourado vou te mostrar o ponto que vai ficar aqui para vocês verem e é aqui que agora que vem a mágica é você ficar de olho no alho você saber fritar aqui viu já está quase chegando na hora a gente colocar meia cebola pequena picadinha dourou vamos colocar agora a cebola você pode ver que ele fica uma corzinha meio meio douradinho amarelo que cor é essa também amarelo dourado dourado né é essa cor você tem que deixar seu alho não pode passar de sequir pode até um pouquinho a mais que sequir não tem problema não agora deixa aqui só um segundinho para dar uma refogada na nossa cebola e o nosso arroz já pronto a gente vai pegar aqui agora e vai colocar no albual você pode pegar seu arroz e colocar aqui misturar tudo ou você pode colocar aqui e depois jogar o alho e misturar aqui também o que for mais fácil para vocês vocês fazem viu aqui está pronto nosso alho nossa cebola refogou podemos tirar e colocar jogar aqui tudo no arroz para ficar mais gostoso você pode pegar dois tomates eu só estou usando um porque o meu tomate acabou e eu esqueci de comprar você pega dois tomates pica desse jeitinho quadradinho pequenininho a gente pode colocar aqui também cheiro verde cheiro verde a gosto pode ser cebolinha salsinha ou coentra o que você tiver ou do seu gosto em sua casa agora aqui podemos misturar misturou agora ficou a hora boa para servir para ficar gostoso né gente ai que delícia de arroz é tipo um arroz meio alho e óleo só que não é alho e óleo porque vem tomate você pode acrescentar um avagem um milho aqui também que fica super gostoso rapaz acabei de colocar uma pimentinha aqui porque eu amo pimenta e eu acho que comida tem que ter pimenta agora vamos experimentar como que ficou que delícia demorou ah menino só tem bom demais gostoso gente muito obrigado então para acompanhar nós até aqui não esqueça de deixar seu like seu comentário que eu vou ficar muito feliz ajuda nós aí que eu vou ficar muito agradecido mesmo fala para o menino oi como você vai o pé rachado o pé goiano fala qualquer coisa que eu vou ficar feliz só de você deixar um comentário nem que seja um avigo valeu obrigado e até o próximo vídeo é nóis